E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Garagem Godoy. E hoje eu vou trazer um conteúdo bem legal para vocês, uma dica muito importante para quem tem carro automático. Fechou? Então fica até o final do vídeo aí para poder ficar sabendo dessas dicas. Você que gosta de carro e gosta de acompanhar aí muitas dicas para vocês poderem fazer com o seu carro, ainda não é inscrito, se inscreve, deixe seu joinha, isso ajuda muito. Beleza? Galera, hoje eu vou dar dicas muito boas para vocês, para não danificar o câmbio automático do seu carro. Então fica até o final desse vídeo. Você que está começando a usar carro automático ou já tem, mas ainda não sabe tudo sobre isso, então fica aqui para acompanhar e compartilha com seus amigos e familiares para ajudar a não estragar o câmbio automático também do carro deles. Beleza? Eu estou em uma BMW 320i 2013-14 e como essa, outros carros esportivos também, automáticos. O pessoal pode ter vontade de fazer uma coisa que eu fiz e fiz muito errado. Por exemplo, querer chegar em algum lugar e acelerar o carro. Eu estava indo para um evento, cheguei no evento, estava andando devagar com o carro e eu tinha acabado de fazer o escapamento do carro, então eu queria fazer um barulho aí. Para quê? Eu fui jogar no N, no neutro, enquanto o carro andava, mesmo devagar, para acelerar. E a BMW, pelo menos, ainda bem, ela não deixa isso acontecer. Então eu fiz isso, na hora que eu joguei para o N, ela sozinha jogou para o D de novo. Ela não permite, mas alguns carros aí vão deixar você fazer isso. E essa dica aí é para quem curte o evento, quem curte acelerar o carro, só que tem um carro automático. Nunca façam isso, nunca coloquem o carro no neutro, enquanto o carro estiver andando. Isso pode estragar muita coisa no carro, no câmbio, embreagem, no motor, isso pode dar ruim em várias peças aí para o carro. Outro cuidado muito importante e essa daqui, eu mesmo tinha uma curiosidade de saber antes de ter um carro automático e depois que eu tive eu fui pesquisar porque é muito importante você ter um carro automático e saber disso. Se você precisar guinchar o seu carro, nunca permita que o guincho reboque o seu carro com as rodas que dão tração no chão, encostadas no chão. Você vai ter que levantar o seu carro pela roda que não dá tração. Por exemplo, a minha BMW é tração traseira, ou seja, esse carro ele é coda, ele funciona rodando as rodas detrás. Aí a maioria dos carros, quase todos os carros, principalmente aqui no Brasil, a tração é dianteira. Então você teria que levantar a parte da frente do carro para poder guinchar. Agora, se você está com o carro tração traseira igual o meu, você vai ter que levantar a parte de trás do carro para rebocar ele, para não deixar girar enquanto o carro está desligado, parado, a roda aqui, o motor gira. Já já eu estou parando o carro e eu vou ensinar vocês aqui a como parar um carro automático da forma correta. Para mim essa é uma das dicas mais importantes para vocês, porque eu mesmo não sabia, eu passei muitos anos parando o carro da forma errada, automático, e precisa parar ele da forma certa, para não estragar o câmbio, a embreagem, o freio, principalmente o freio, para você poder calçar o carro no freio correto. Aí pessoal, então, vou parar o carro aqui agora, estacionando o carro. Estou aqui em um lugar reto, plano, mas principalmente faz esse procedimento se você estiver em uma subida ou descida, beleza? Acabei de parar o carro, estou com o pé ainda no freio ali, o que eu vou fazer aqui, vou jogar no N primeiro. Joguei no neutro, puxo o freio de mão, tiro o pé do freio e coloco no pé para parar totalmente. É isso, assim que você vai parar um carro automático, para não estragar o seu carro, beleza? Assim ele vai calçar no freio certo, não vai estragar o câmbio e vai dar tudo certo, beleza? Pessoal, outra coisa é, nunca faça o carro automático pegar no tranco, não tente nunca fazer isso, beleza? Vai estragar tudo, não vai dar certo. Meu, deu ruim? Teve que parar, guincha, guincha da forma correta, não tem jeito. Então, chama o mecânico, tenta arrumar, mas não faça o carro pegar no tranco, empurrando, descendo na ladeira. Isso aí vai dar muito ruim. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, tenha gostado das dicas, compartilha com todo mundo isso, porque é muito importante quem tem carro automático saber de tudo isso, beleza? Então, deixa seu joia, se inscreve, isso ajuda muito. Então, um abraço, até a próxima, fui! Fui! Tchau! Tchau!